Fala rapaziada, hoje eu vou fazer oficialmente o teste dessa vara Midori Daizen, varinha muito bonita, sempre quis ter, porém o preço dela era salgado então ficava com o pé atrás, mas deu certo comprar, estou usando ela aqui na Tatula 70 para mim está o conjunto perfeito aqui, começando aqui bater umas isquinhas, vou falando dela aí um pouco no vídeo, mas como já é de costume no final do vídeo eu dou um feedback legal dela beleza, vamos lá para o vídeo ver o que é que essa varinha tem a oferecer, bora lá, a famosa verdinha mas não é bom tomar banho daí de cima quando está cheio, bora amarelotes, cadê vocês? ó, seguiu aí ó, pegou, pegou ó, até que vim o peixe, caralho rapaziada, vou mostrar para vocês aqui um negócio aqui na Midori aqui ó, olha aqui ó, uma peça saindo aqui ó, não sei se ela é colada ali dentro da vara ali ou é só encaixada, mas ela está saindo, vou ver se eu consigo, ó, ela não é rosqueada não, ela é encaixada, vou ver se eu consigo colocar ela ali de novo, provavelmente eu vou ter que colar pelo que eu estou vendo ali, mas não hoje né, primeira pescaria dela viu, já mostrou um probleminha aí ó, eu vou ter que colar pelo que eu vou ter que colar pelo que eu vou ter que colar pelo que ó, ela é você, é picoim né, você quer não atrair o bichão preto aí, caraca bichinho se espetou todinho, aí, primeiro peixe da varinha, deve deixar também que a gente quer que venha não, mas está aí, o ibp gigas, gigas de pena natural, aí ó, vai lá, vou encostar aqui pessoal, Só ver se eu consigo ajeitar aqui esse babadinho que está saindo aqui. Se não conseguir eu vou mudar de vara. Aí deixo a continuação do teste dela para o outro dia. Bom galera, como bom brasileiro, fiz uma gambiarra aqui. Tirei essa tampinha aqui onde rosquei a carretilha. Realmente a tampinha está frouxa. Eu acho que na produção lá deve ter faltado cola. Eles mandaram sem cola mesmo. Aí vai vergonha o negócio desse. Mas enfim, coloquei uma fita isolante ali. Só para fazer um batente para ela não sair. E em casa eu boto uma colinha. Para fazer esse resfavador da isen. Bora lá. Essa foi uma brincadeira. Caidinho. Caraca, eu vi que meia com o meu pé. Vou tentar sair mais aqui da... Isso, do jeito que tu está aí minha filha. É perfeito para me meter o alicate. Só não pule. Esse alicate está bom para trás. Ele não é mais desse jeito aqui, meu filho. Não tem alicate. Que seja ruim, viu. É isso. Nescas. Se fosse mais tarde, eu ia te levar, viu, bichinha? Aqui. Vai lá. Pegação bonita aqui. Cabururo. Meu Deus do céu. Galera, deu uma laçada no bicho. Olha isso. Pegou na garatéia. A garatéia deu uma... Ele se bateu. Aí o líder deu uma laçada no infeliz. Não se soltava não, viu, bichão? Pegou na garatéia e na linha. Bora lá. Esse caiaque aqui, ele é bom. Ele é bom de treca. Então, se pegar um vento aqui, ele vai bater. A boca do peixe, olha. Deixa eu cuidar aqui. Vou botar o caiaque mais de lado, que assim ele demora mais a pegar embalo. Venha, mas está bem pequenininho. Olha aí. Tem que vir um grande. Se esse pequenininho aí, não vai botar a vara perto, não, rapaz. Caraca, que quebra a minha vara. Pegou. Eita, mas está vindo só... Só as crias, meu irmão. Olha isso. E o ponto é bom, velho. Tem umas pedras para não ter vindo para cá, assim, não. Aí, eu dei da... Hum, viola da... Ah, caraté, é isso, gapa. Acostumado a ir no jique. Só fazendo agora com o caraté no dedo. Ai, caraca, atrás dele, cai lá no fundo. Que profundidade dessa. Eu meio que foi um susto. Cara. Cara, a profundidade disso aqui, velho. É até uns 100 metros isso aqui. Cara, vocês são doidos mesmo. Olha isso. Tá dando muito atraído. Eu vou tirar o outro alicate aqui da bolsa. Que é melhor de... Abre tua boca. Que é melhor para tu. Melhor de só pegar na boca dessas das nascas. Vai lá, mulher. Caraca, velho. A profundidade que a bicha aí... Vai pegar, meu irmão. Suba. Aí, pessoal. O que eu disse, ó. Ó. A varinha aí, ó. Situação aqui é assim, ó. Na arezinha aqui, ó. Até porque eu paro para... Botar o boné para filmar, ó. Câmera para filmar, no caso, né. O peixe toma profundidade. Aí a varinha tem que... Trabalhar. Tocuinha. Calma. Olha que codito com a arezinha bonita. Tá puxado. Quero puxar. O amarelo já. Pegou o que eu estou dizendo. Caraca, essa é grande, viu. Bora para ali. Bora brincar ali. Essa é grande. Orra. Trairando seus 40 e pouco, viu. 43. Caraca, a traíra, velho. Feijão, feijão, feijão. Já travou. Olha. Que trairão, velho. Trairando seus 42. No mínimo, no mínimo, 42 aqui, ó. Olha. Top, velho. Top, 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 top. Top da traíra. Vou tirar o outro alicate. Minha filha, você. Deu sorte. Se você estivesse mais perto da hora de ir embora, você ia comigo, viu. Meu irmão chega e chora para uma traíra dessa. Tu é doido. Ai. É traíra. Droga, eu não consegui fazer ela pegar de novo. Quando eu baixei isso dentro da água de novo, ela está nas costas dela e não viu. Traíra. Deu um pinote, velho. Bonito mesmo. E era quase do tamanho da outra. Trouxe. o que é agora? está parecendo que o naré é pequeno quer dizer? calma mas está agraviado pela da mãe quase joga isso na minha cara agora sim! a fila da está doido vou pegar outra estou dizendo achei o cardumzinho dos pequenos está bem velho olha isso galera estou tão mal acostumado no jig quando eu vou passar por plug estou me enganchando todo nas garaté é o mal do jig culpa do Henrique está dando outra ira deve estar fazendo essa estrutura ali vai 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 ser maiorzinho com essa impressão essa impressão não façam isso crianças está arriscando sua varinha vai lá olha que cor de água agora vamos lá vamos lá olha 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 só jogar velho maior olha olha sério olha fila da vamos apoiar aqui ah esse já é um digno de aparecer no vídeo que fela a varinha trabalhando não é malengona não agora é muito boa para trabalhar várias iscas principalmente o peixe olha estou segurando aqui no dedo era dois olha que isso a média daqui é muito boa média média de 40 cordo bonito peixe do jagoro é muito bonito velho vamos ver vamos ver o peixe está bem soltou fila da mãe ai infeliz não fecha ai o amarelo né amarelinho ó tem que ir para ali tem que ir para ali tem que jogar nas pedras tem que ir para ali tem que jogar nas pedras e vai lá o 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 é bom a ação dela pessoal essa é a 12 libras né a ação dela é uma ação rápida mas por ser 12 libras ela ela tem uma ação gostosinha de trabalhar bem bacana dá para trabalhar isso de meia água tranquilo também usei a black powder nela também trabalhei superfície tranquilo ó pessoal queria falar um detalhe para vocês aqui ó tô vendo aqui ó carbono 36 ton né é o pessoal que faz a fábrica as varas né manda lá os pro staff dele fazer a divulgação o cara vai falar vai em 36 ton não sei o que é pessoal essa questão de 36 tom nada mais é do que uma maneira diferente de falar do do carbono no caso esses 36 tom aqui equivale a um m8 então é carbono m8 igual a a rame igual a intenso da lume o que vai diferenciar o carbono em si né a construção da vara mas o carbono mesmo então às vezes o pessoal bota 36 tom 24 tom como na camura botou na nasloc ea a gente faz a gente pensar que é outro outro tipo de carbono outra tecnologia mas é simplesmente o mesmo carbono né só que eles bota a nomenclatura gringa né e os gringas que bota nessa negócio de 24 tom 36 tom e a gente aqui no brasil mais acostumado com o im mesmo né m6 e m7 e m8 então assim não que isso né desmereça a vara é muito top agora não sei para que botar isso podia colocar o normal mesmo no im que a gente é acostumado mas no im né é pessoal vara muito boa super indica essa vara essa aqui de 12 libras não posso falar das outras acredito que a 14 seja bem mais rápido 17 bem mais rápida ainda é como nem tudo é perfeito e eu sou cagado para essas coisas a minha vem com defeito de essa fábrica mostrei para vocês nem esse vídeo aqui a fita segurando aqui ó e é isso aí pessoal mas vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida aí pode botar aí nas perguntas que eu tento responder vocês aí alguém tiver dúvida e até um rapaz que tava bem interessado no review dela né e é isso aí vara top recomenda infelizmente é cara mas vale investimento se não quebrar a gente não fizer besteira e quebrar vale investimento é isso aí pessoal falou até a próxima